Ritmo e bom humor com o conjunto Erva Doce, amante profissional Alô? Alô? O que é que tá falando? É o amante profissional Como é que você é, hein? Moreno, alto Bonito e sensual Talvez não seja a solução do seu problema Carinhoso Bonito e social Inteligente E à disposição Pra um relacionamento íntimo e discreto Realize Seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional Só financeiro E um endereço pra comunicação Pra caixar postal Com amante profissional Amor sem preconceito Seja no total Sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Seja no total Sexo total Amante profissional E aí Toma E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.